Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje então eu vim aqui com este vídeo finalizar aqui, concluir a minha viagem que eu fiz para Aveiro, enfim, fazer algumas considerações finais e vim também passar aqui para vocês o quanto que eu gastei nessa viagem, que deu mais ou menos aquele gasto que eu tenho sempre aí em as outras viagens que eu tenho feito, não diferiu muito aí nos valores, mas eu vou passar então aqui para vocês quanto que foi que eu gastei em Aveiro nessa viagem que eu fiz, que foram dois dias, na verdade eu ia ficar o terceiro dia passeando ainda ali na Praia da Barra, que eu acabei não indo porque começou a chover, então eu tive que retornar para Viseu. Bom, eu gastei de hotel que eu fiz então pelo Booking, 69,12 euros, fiz a reserva pelo Booking, sempre pesquisando ali o mais barato na época em que eu vou viajar. A passagem de autocarro de Viseu até Aveiro e a volta também, eu gastei 16 euros, 8 para ir e 8 para voltar. De alimentação eu tive uma base de 50 euros, porque eu fiz, acabei fazendo umas comprinhas também no mercado, pode ser que tenha dado um pouquinho menos do que isso, mas eu acabei que não marquei ali especificamente quanto que eu gastei, mas é uma média mesmo, é de 50 euros que eu gastei nos 3 dias. Eu gastei 10 euros no passeio do Tuk Tuk, o moliceiro também 10 euros, comboio 5 euros e 90 cêntimos e de volta para o VAR, 6 euros de ovos moles, aquela caixinha que eu comprei, que eu também já comi ela, por sinal já foi tudo. O táxi que eu usei da estação de comboios até o hotel na volta apenas, eu gastei 5 euros, na ida eu estava mais disposta, acabei indo a pé, porque é central, então não precisou usar o táxi, só usei mesmo na volta, porque eu já estava bem cansada de caminhar o dia todo, então 5 euros de táxi. Então eu tive no total de gastos 172 euros e 2 cêntimos nesse passeio de 2 dias e meio ali em Aveiro. Bom, vou fazer as minhas considerações finais agora desse passeio a respeito da cidade de Aveiro. Eu particularmente achei a cidade fantástica, uma cidade que ela é um pouco mais tranquila do que Viseu, apesar de que em época de férias, época de verão, acaba que tendo aí um aumento da população em função da praia que tem ali próxima, então as pessoas acabam se hospedando na cidade, indo para a praia ou mesmo se hospedando nas praias e indo para a cidade de Aveiro para comprar alguma coisa ou mesmo para passear, então a cidade acaba ficando com uma superpopulação. Mas nessa época que eu fui, então eu achei que a cidade é um pouco mais tranquila do que Viseu. Aveiro tem uma vantagem sobre Viseu, que é o comboio, então o comboio de Aveiro vai para várias regiões do país, então tem essa vantagem de quem mora em Aveiro ter essa possibilidade de viajar mais, porque inclusive a estação de comboio é muito central, então ela é muito fácil, o acesso é muito fácil a viagens. Então eu acho que Aveiro tem essa vantagem sobre Viseu, que é ter o comboio, ser um pouquinho mais tranquilo e é claro também ter as praias bem próximas ali, apesar de não ser na cidade de Aveiro, mas as praias são bem próximas ali da cidade de Aveiro, então tem essa vantagem também, Aveiro sobre Viseu, que é o comboio, estar um pouquinho, ser um pouquinho mais tranquilo e ter as praias aí para verão, estar aproveitando das praias, para quem gosta, né? Eu gosto, eu particularmente gosto de praia, então em verão se eu morasse em uma cidade praiana, com certeza eu iria aproveitar a praia também. As minhas considerações sobre Ovar. Ovar é uma cidade fantástica, é uma cidade bem menor do que Viseu, bem menor do que Aveiro e automaticamente muito mais tranquila e a cidade é do jeito que eu gosto, eu gosto de cidade assim pacata, eu gosto de cidade tranquila, silenciosa, vocês sabem que eu gosto de silêncio, então Ovar é uma cidade que realmente me conquistou bastante e se eu tivesse encontrado uma casa lá pra alugar, eu com certeza estaria pensando numa mudança pra lá, mas realmente casas também em Ovar está muito difícil. Então as minhas considerações sobre Ovar são as melhores possíveis e sim, eu moraria tanto em Aveiro como Ovar, são duas cidades que eu pensaria sim em estar mudando pra lá ou estar morando nessas duas cidades. O hotel, as considerações sobre o hotel são as melhores possíveis, um hotel muito bom, uma qualidade excelente de atendimento, de estadia mesmo ali, o quarto muito bom, como vocês puderam ver então ali no vídeo que eu fiz sobre o hotel, realmente é muito bom, o pequeno almoço é um pequeno almoço mais simples, mas também é bom, atendimento dos funcionários classe A, então quem quiser ir passear e estar se hospedando nesse hotel, eu recomendo porque realmente o hotel é muito bom. A única coisa que eu não gostei no hotel é que você não tem serviço de quarto, se você pedir alguma coisa no seu quarto à noite, uma canja, um chá, alguma coisa, você paga 5 euros pra ser servido no seu quarto ou você desce pra buscar isso ali no restaurante. É claro que eu desci pra buscar no restaurante que não ia pagar 5 euros a mais num chá que custava 2 euros e 50 centimos. Então eu descia pra buscar o chá à noite que eu tomava ou uma canja, eu que descia pra buscar. Então isso daí eu achei que não foi um ponto positivo que eu vi no hotel. Mas fora isso e fora a chuva que me atrapalhou um pouco, porque eu acabei não podendo ir até a Barra, Praia da Barra pra conhecer, que diz que é muito bonita também. E outras coisas que com certeza a Veilo tem, que eu acabei não tendo essa possibilidade de estar visitando. A viagem foi fantástica e eu amei como tudo aqui em Portugal. Bom, se vocês gostaram então aí da minha viagem pra Veilo, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo aí com mais viagens que eu estarei fazendo aqui em Portugal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!